ASMR Maria 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 E de seguir com tensões extremamente relaxantes, satisfatórios e vizionos Pode passar ouveitos colaterais com funcionalidade Pessoa, cabeça, anula, cabeça e nas nossas olhos pesados E caso mais breve, só o problema de danço Se persistir o sintoma, somente com a senhora disso deveria ser concordado Oi gente, tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem E quem é essa nova mulher de cabelo preto? Gente, eu estou morena já vai fazer um bom tempinho Porém, eu gravei, já deixei uns as e-mails gravados E eu estava loira Loira, 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 loira Então se apareceram alguns vídeos ainda com o meu antigo cabelo Relevem, relevem, relevem E hoje eu vou te preparar pra dormir Dormir, dormir Você parece estar bem cansado, né? Uma carinha de acabado Acabado, não leve a mão, não leve a mão Mas você precisa só de um sono da beleza Um sono da beleza que aí Refigura todas as energias E eu vou te preparar pra dormir Ok? Ok? Ok, 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 ok Eu vou começar higienizando o seu rosto Preparando a sua pele Vou começar com este óleo de limpeza facial É limpa, purifica Vitamina Tem vitamina E esse E Azeite De limpeza De pele vazio Ele Ele é do Boticário Ele é muito bom pra tirar maquiagem Se você tiver com alguma coisa Combra do dorsolar com cor Corretivo Fica E Overd há 지 Sammy Ticou 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 Eu vou espalhar com movimentos circulares. Espalha, espalha, espalha. Agora eu vou passar um gel de limpeza facial. Gel de limpeza facial, gel de limpeza facial. É uma geleia concentrada de limpeza facial. Renova e lamina gelatina concentrada. Eu não sei se você sabe, mas eu estou morando em São Paulo. São Paulo, São Paulo, São Paulo. Fazendo faculdade e morando numa república. Neste exato momento, eu estou na casa do meu namorado. Pra gravar pra vocês. Porque eu não sei ainda se eu vou conseguir voltar pra minha cidade nas eleições. Então, não sei quando eu vou conseguir gravar com o cabelo preto no meu estúdio, né? Que fica na minha cidade. Mas aí eu trouxe o microfone. Dá pra eu gravar alguns vídeos aqui pra vocês. Pra vocês, pra vocês, vocês, vocês. Vou pegar só uma gotinhazinha. Nossa, é muito cheiroso. É muito, 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 muito cheiroso. Faz uma espuminha bem de leve. Bem pouquinho, bem pouquinho. Agora, eu vou enxaguar o seu rosto. E passar um tônico. Prebióticos, tônico micelar. Purifica e protege. Tônico micelar, tônico micelar, tônico micelar, tônico micelar. Eu nem perguntei se você se importava de eu passar todas as coisas com a minha mão. Ai, isso vai ter que ser. Vai ter que ser porque eu não tenho algodão. Não tenho, não tenho, não tenho. Probióticos. Probióticos, probióticos. São poderosos ativos reconhecidos por favorecer a flora bacteriana, protegendo a barreira cutânea da pele do ressecamento. O tônico micelar é formado com exeitivo eficaz para manter o perco da pele e purificar. O tônico micelar é formado com exeitivo eficaz para manter o perco da pele e purificar. Pronto, pronto, pronto. Agora você pode dormir bem tranquilo que a sua pele está limpíssima. Limpíssima, 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 limpíssima. Limpíssima, tic, 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 limpíssima. Tchau. Beijos. Espero que você tenha gostado do meu cabelo novo. Gente, antes de vocês saírem do vídeo, eu queria dar um recadinha. Se você não sabe, eu tenho um segundo canal que eu não estou muito ativa. Porém, eu decidi que eu vou começar a postar coisas de como descendo a minha vida em uma nova cidade aqui em São Paulo. Fazendo faculdade, morando em uma casa com 30 pessoas. Então, se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. O link está na descrição. Beijos. Prometo que vocês vão gostar. Eu vou também a te falar. Tic, 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 tic.